Fala rapaziada, vídeo novo aí para o canal e antes de começar o vídeo de hoje eu quero que vocês já estrandam o dedo no like aí para fortalecer o canal aí que eu sei que vocês conseguem, você aí que é novo no canal já se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos aí rapaziada Acabei de tirar minha moto aí da concessionária, comprei uma Z750 aí moleque e nós vamos partir para o rolê, é com ela hoje tá ligado, o rolêzinho vai ser com ela pela cidade que você sabe que nós somos cateouro moleque Esperar o sinalzinho abrir aí para nós continuar nosso rolê aí, já deixa aquele like pesado para fortalecer o canal, eu já preciso daquele like para saber se vocês estão gostando do vídeo aí rapaz E nós estamos com essa Z750 aí mano E vamos que vamos né, Deus acompanhe nosso rolê moleque Esperar o sinalzinho abrir aí né Aqui na minha cidade tem sinal com porra mano, abriu aí o sinal Olha, você sai do sinal, você entra no outro, mas eu vou estar obedecendo o sinalzinho direito aqui, que a moto é nova, documento tudo em dia Minha carteira tá tudo ok mano Tirar a ponta da minha carteira, eu tô na merda né mano Mas vamos partir para o rolê de Z750 mano Gostei muito da moto aí, que é uma cor vermelha, uma cor chamativa, tá ligado Depois eu vou estar descendo da moto, vou estar mostrando um pouco da moto para vocês Mas agora é só grau e corte Onde é o tiozão? Sai da frente Só força né família Ah bicha Ah moleque, se liga Só acelerada monstra Ó o grau, o grau não quebra a mola ó Nós tem uma moto dessa, não vai dar grau Cê é doido rapaziada Tem que dar um grau de leve né mano Grau monstro Mano, meu colega falou que está esperando eu bem aqui véi Ah depois eu ligo para ele lá mano Eu ligo e falo, você não estava lá Eu não vou te entregar a parada não moleque Vou continuar o rolê que eu sou doido Wicho, olha os homens aí correndo atrás da cambada dos bandidos aí que tem na minha cidade Aqui tem uns bandidos desdramados Já tentou me roubar Quanto eu tinha minha fã 150 aí mano Já tentou me roubar Mas hoje aqui O rolê vai ser monstro Você aí que assiste nossos vídeos aí no canal E não é se inscrito ainda Se inscreva no canal rapaziada Para estar ajudando nós E ativa o sininho aí para não perder os próximos vídeos Tiozão louco aqui moleque Sabe o que nós são monstro aí Está entrando na nossa frente Está aí tirando Olha o tiozão Olha o tiozão Está doido demais Batendo em moda os outros aí Depois que eu dou uns tiros Eu estou fazendo um gato aqui rapaziada Vou estar dando rolê pela cidade É isso mesmo moleque Rolê vai ser brabo Como vocês estão vendo aí Eu estou com a GoPro aí Ela está Eu Coloquei ela aí no guidom Para filmar A câmera Eu estou com a câmera No No capacete A GoPro lá no guidom Da moto Para filmar Duas 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 negócios Né velho Sem Eu estou com a câmera No capacete Aqui mano Mas a câmera É bem Ruizinha Estou fazendo um gato Aqui Que se não Os carros Vai derrubar Eu aqui Nessa moto Ainda Olha rapaziada Se liga Na esticada Que eu estou dando Na bicha moleque E você já merece Aquele like Estronda o dedo No like aí Que esse vídeo Eu quero Ver estrondando De like Passa perto Da Rota Meu filho Não Passa Zunado Eu não quero Nem saber Quem que é Estava fazendo Um gato Aqui Que eu não vou Estar indo Muito longe Opa Não vou Estar indo Muito longe Aí mano Estou com pouca Gasolina Também Tirei Da concessionária Fui no posto Coloquei Uns Dez Conta Aqui mano E a bicha Bebe Viu rapa A bicha Bebe Igual Vaca Não Igual Bezerro Mama Leite Da Da vaca Nem sei Que que eu estou Falando Mano Tá ligado Nem sei Bebi Tanto whisky Ali na festinha Ali mano Antes de eu começar Graver esse vídeo Eu tava na festa Bebi uns whisky Doido Velho Whisky top Como eu falei Esse vídeo vai ser Um vídeo De boa Tá ligado Um vídeo Simples Não vai ser um vídeo Longo Posso que era Só pra mostrar A moto Mesmo Tá Esperando O sinal Abrir Pra eu estar Finalizando O vídeo Pra Ver se tá Virando Aqui pela Direita Pra me Ir embora Né E pra Finalizar O vídeo Só grau Moleque Só força Ah Moleque E é isso E é isso aí Rapaziada E é isso aí Rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se gostou Deixa aquele like Pesado Pra fortalecer O canal Fui Fique com Deus